Olá, todos muito bem-vindos, mais uma edição do De Olho no Câmbio, em sua segunda temporada, uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O De Olho no Câmbio é um oferecimento também da conta global da Remessa Online. Você vai apontar o seu celular, se você quiser, para o QR Code, que já está na sua tela, no cantinho aí, para facilitar a sua vida e as suas viagens internacionais. Mesmo que você já esteja no exterior, faça isso. Se você ainda está pensando em viajar, está planejando, faça isso também. Baixe o app, abra sua conta global, tenha lá o link na descrição e muito obrigado por sua participação, seu acompanhamento nestas entrevistas semanais. Deixa eu chamar meu colega, professor economista André Galhardo, porque ele e eu vamos fazer a entrevista, que já já vou dizer com quem é. Tudo bem, André? Como é que você está? Legal? Está de azul hoje, eu também. Nem combinamos, hein? A homenagem é a Remessa Online. Olá, Sidney, olá a todos que nos assistem. É bom estar aqui de novo com você mais uma vez. É, às vezes a economia está turbulenta e a gente usa um azul com o mês, daquela calmaria, assim, só para poder refletir melhor, né? Porque a economia nunca para na sua intensidade. Quando está tudo, aparentemente, muito bem, a gente vai sempre descobrir alguma coisinha que precisa de um ajuste. Ô, Galhardo, hoje o entrevistado é o Keone Kogin, ele é economista, sócio da Valor Investimentos, tem especialização em negócios internacionais aqui e lá fora, portanto é uma pessoa que domina muito essa relação aí, Estados Unidos, com a China, com o mundo, tudo isso. E vai ser bem oportuna a nossa conversa, até porque decisões mais recentes do FED e do BC, né? Dão no horizonte aí uma perspectiva para os próximos meses, né? Deixa eu apresentar, já está apresentado, mas apresentar para o público aqui, o Keone Kogin. Tudo bem, Kogin? Como é que você está? Muito obrigado, viu? Pessoal, obrigado a você, Sidney. Um prazer estar aqui com você também, André. Acho que, como o Sidney comentou, fico aqui à disposição para tentar comentar um pouquinho aí sobre o cenário macro e para onde a gente deve ver o câmbio indo no curto, médio e longo prazo e tantas as variáveis que existem. É isso mesmo, Kogin. A gente vai olhar para frente, como sempre a gente faz aqui, mas não tem como pegar aqui a coisa mais recente, agora no dia 20 de setembro, né? Agora, semana passada, o relatório Focus apresentou ali uma elevação, né? Da mediana de expectativas para o Selic, subiu de 11,25 para 11,50. Estava olhando o relatório do Arnaldo Lima, sabe, o Galhardo? Já esteve aqui, conversando conosco, economista também? Sim, sim, já esteve. O Arnaldo fez uma comparação interessante. Quando comparada a expectativa de um ano atrás, em 21 de setembro de 23, a previsão para o Selic era bem mais baixa, de 9%. A eleitura dele é, isso demonstra uma intensificação das medidas de aperto monetário ao longo do último ano. Então, só para começar aqui, Kony Kogin, qual é a sua leitura aí sobre esses indicadores mais recentes? Você concorda também com o Arnaldo sobre isso, né? Perfeito, concordo, sim. Acho que vale lembrar que, mais ou menos há dois anos atrás, o mundo ainda sentia as consequências da pandemia e uma das principais consequências foi uma inflação elevada no mundo todo. No entanto, os países emergentes tiveram um caminho um pouco distinto dos países envolvidos. Enquanto o Brasil já iniciou a redução de juros no ano passado, os Estados Unidos estão apenas reduzindo pela primeira vez agora, né? E por isso a gente vê hoje uma descorrelação de comportamentos na taxa de juros e nos bancos centrais, né? A gente vive momentos distintos. E nesse sentido, os Estados Unidos agora finalmente demonstrou ali, através do payroll, da atividade econômica, que eles estão se aproximando de uma recessão, e por isso a inflação está um pouco mais controlada, e dessa forma eles conseguem agora iniciar o ciclo de queda de juros deles. A gente já em 2022 e 2023 demonstrou que a nossa inflação estava relativamente controlada, e a gente então conseguiu diminuir de 13,75 para 10,5. O que acontece é que a gente teve, além desse incentivo chamado monetário, uma ferramenta monetária do Banco Central, a gente teve também incentivo fiscal, que o que é o fiscal nada mais que é incentivo de gastos, né? A gente teve aí aumento salarial, a gente teve também gastos com a parte de benefícios sociais, e esses dois principais fatores aí, fiscal e monetário, incentivaram a nossa economia, que hoje chegou a 6,8, né? O desemprego de 6,8 é uma das mínimas históricas, e também um PIB de 3%, superando as expectativas. Só que, por outro lado, a gente viu a inflação se afastando um pouquinho da meta, né? Porque um dos motivos, né? Quando você aumenta, por exemplo, o salário, você também aumenta o custo de produção. Então, a gente vê a inflação se distanciando um pouquinho da meta, e por isso o Banco Central brasileiro hoje, né? Então, tem um caminho contrário do americano de ter que subir um pouquinho os juros para controlar essa atividade econômica brasileira e a gente não perder esse controle. Vamos lá, Galhado. Foi a sua primeira pergunta e participação nessa entrevista que começa agora. Legal. Kionis, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco agora. Você falou de um negócio importante, eu queria reforçar, ver a sua leitura em relação a isso. Quando o Banco Central japonês decidiu aumentar a taxa de juros pela primeira vez em muitos anos, isso criou um movimento de valorização do iene que acabou impactando a maioria das moedas não conversíveis, né? Que são as moedas menores, por assim dizer. E naquele momento, naquele dia, isso já tem algum tempo, falou-se de que aquele movimento de desvalorização, de queda das bolsas asiáticas, refletiu muito mais do que a decisão do Banco Central do Japão, né? Ela refletiu o medo de uma recessão nos Estados Unidos. Só que depois disso, veio o payroll aí umas duas ou três vezes já, em números razoáveis, mostra uma desaceleração, mas números razoáveis. Como você falou em recessão, a recessão nos Estados Unidos está no seu radar? Ou é aquele pouso suave? Eu estou perguntando isso de forma muito objetiva, porque o que a gente viu depois das decisões do Copom e do Federal Reserve na semana passada, foi distinto daquilo que uma parte do mercado esperava. O dólar está se valorizando em relação ao real, né? O juro lá caiu, o juro aqui subiu, e a moeda brasileira está perdendo valor. Se os Estados Unidos começarem a mostrar sinais de que entrarão numa recessão, essa cotação da moeda americana, na minha leitura, eu posso estar errado, porque nós estamos falando de câmbio aqui, mas na minha leitura pode disparar, pode ficar ainda pior. Vem recessão por aí, na sua leitura, lá nos Estados Unidos? Olha, uma coisa curiosa, tem até um conceito chamado chimérica, relação também entre os Estados Unidos e China, que em todo esse período, quem sofreu mais com os Estados Unidos subindo juros e inflação relativamente alta, foram, por exemplo, a China, que tem que estar há anos, há uns três, quatro anos, desde a pandemia, patinando bastante, enquanto os Estados Unidos teve o dólar fortalecido, teve a economia agora, 2022 não foi um bom momento para a bolsa americana, mas no último ano a bolsa americana está indo bem. Então, acho que no movimento de incerteza mundial, existe sempre o fly to safety, que é todo mundo corre por dólar. Então, até, se a gente quiser, já colocaria a parte de eleições americanas, se a gente vai ter, com certeza, um momento complicado para os Estados Unidos, você comentou sobre o pouso suave, eu acho que desse pouso suave, tem muito essa questão de que a recessão nos Estados Unidos, muitas vezes, é sentida mais em outros países do que nos próprios Estados Unidos, mas a gente deve ter aí dois candidatos que um talvez fortaleça mais o dólar e o outro talvez tenha um efeito até seguindo mais a tendência do dólar mais fraco. Mas também sempre tem várias outras variáveis, como você comentou, o que aconteceu no Japão, aquele movimento de carry trade, as pessoas pegavam dinheiro emprestado no Japão a zero vírgula alguma coisa e colocava lá nos Estados Unidos e tinha um rendimento hoje de algo próximo a 5%, né? Só que quando o Japão também começou a sentir a inflação, depois de muito tempo, e o Banco Central decidiu subir, a moeda também valorizou quase 10% e aí que esse trade chamado carry trade começou a fazer com que as posições atingissem stop loss, né? E também a gente teve um dia aí de quase 13% negativo da bolsa japonesa e assustou o mercado, só que realmente depois o Banco Central japonês falou, não, a gente não vai mexer mais na taxa de juros até que essa volatilidade se tranquilize e depois a gente, nessa questão aí, ficou um pouquinho já tranquilizada, mas sempre tem esse receio, né? do que pode acontecer para, de repente, uma bolha estourar, né? Também a China tem uma bolha imobiliária, tem várias questões sempre no radar que podem afetar o câmbio, mas eu diria que se a Kamala hoje, eu posso entrar mais em se a Kamala vencer as eleições, a gente pode ver uma tendência no curto prazo de o dólar caindo em vez de subindo, só que podem ter essas terceiras, essas outras externalidades que sempre podem afetar e quando a coisa fica mais incerta, todo mundo vai para o dólar. Ô, Coginho, deixa eu aproveitar que você misturou aí dois assuntos que têm tudo a ver, uma a sucessão americana e as suas implicações, e a outra essa relação de duas superpotências econômicas e financeiras e geopolíticas, China e Estados Unidos. Eu queria que você, se pudesse traçar assim, igual contabilidade passiva e ativa, se pudesse separar, o que você acha que não altera nada se for Trump ou se for Harris, presidente, e o que você acha que sim, que pode mexer? Você meio que começou a dar essa resposta na sua fala anterior, mas nos fale um pouquinho sobre a real implicação da sucessão presidencial americana nas relações econômicas de dois gigantescos navios que para mudar de rumo demoram um pouquinho, não é uma coisa assim, tão rápida como a gente possa pensar, né? Sim. Sim, são realmente os dois maiores do mundo hoje, e é curioso, né? Essa interdependência entre eles. Então, é como se o seu maior rival fosse com quem você é casado, né? E justamente essa questão controversa traz muita dúvida sobre o que pode acontecer, e se realmente uma medida mais combativa entre os dois, né? A questão de Taiwan, que possivelmente alguns dizem que a próxima Terceira Guerra Mundial pode ter aí uma questão próxima em Taiwan, ou se eles vão ser mais amigáveis, né? E tentar serem os líderes mundiais de forma mais diplomática, né? E aí, nesse sentido, né? O Trump, ele deve, se ele ganhar, ele deve trazer três principais pontos que afetam o câmbio. Primeiro, as tarifas que ele deve colocar contra outros países, né? Protegendo a economia interna, né? Tem até a questão do near-shoring. Near-shoring é justamente um movimento contrário à globalização para você depender menos de outros países distantes e tentar depender mais próximo do que você tem aqui na sua fronteira. Então, talvez trazer a produção que você tem na China, a parte da produção que você tem na China para o México, ou para dentro do país, né? Isso já é uma coisa que causa a inflação, que passa a ser um pouco mais caro. A outra parte é a parte de imigração, né? Ele promete ser muito severo com a imigração. Só que, querendo ou não, os Estados Unidos, querendo ou não, ele depende muito dos imigrantes para o país deles funcionar, né? Então, se você diminui a oferta de emprego, né? Diminui a entrada de imigrantes, você vai ter uma oferta de emprego menor e também, nesse sentido, aumenta aí, deve causar uma inflação. E o outro, por último, acho que são três principais fatores, é que o Trump deve reduzir impostos. E a redução de imposto, assim, de uma vez, né? Seria como equivalente aos gastos aqui. É uma vez só que ocorre e, muitas vezes, pode não ser sustentável, o que vai fazer que, se o Trump for eleito, a gente deve ter juros e inflação mais alto por mais tempo. Se a Kamala for eleita, eu acho que ela não consegue reverter essa tendência de dólar enfraquecendo um pouquinho, a não ser que aconteçam aí outras externalidades, como ele comentou aí, de guerra, até questões climáticas, né? Que a gente vê muito acontecendo e eu acredito que seja mais por aí essa diferença entre os dois candidatos, tá? Agora, Galhar, vamos para a sua pergunta. O mundo que já foi dividido no Tratado de Exilhas entre forças, como Portugal de um lado, né? Espanha do outro. É curioso você ver duas potências, né? Chegando a um patamar que, em dada altura, pode escorrer o risco, mesmo com os grupos e tudo mais, de outras potências ficarem ali, meio que satélites, né? Dessas forças, ou por um lado ou por outro. É um negócio muito curioso da geopolítica, mesmo um homem se desenvolvendo, inclusive com muito mais habitantes no planeta do que antes. Mas vamos lá, Galhar, pode seguir a sua pergunta. Sem dúvida, Sidney. Tem até teoria aí já há muitas décadas. Basta olhar ali para o Sudeste Asiático e como eles se beneficiaram dessa força tecnológica da China, da China se envolvendo mais em produção de veículos elétricos, softwares, etc. Vietnã, Filipinas, a própria Indonésia está mais distante, mas diversos países do Sudeste Asiático têm se beneficiado. É um comentário, assim, primeiro que eu concordo em grande medida com o que o Ani disse sobre o Trump e Kamalo. Eu ia fazer essa pergunta justamente para ele, para o nosso ouvinte, não achar que ele está dizendo que torce para um ou para outro. O Trump, quando foi presidente, ele fez uma política fiscal expansionista. A reforma tributária que ele promoveu lá ajudou bastante os empresários, é verdade, mas intensificou os déficits públicos que já vinham, desde a gestão Obama. Esse é o receio. O que eu acho, e talvez isso não importe tanto agora, mas é que, como a inflação ficou alta durante a pandemia, acho que mesmo com o esforço, uma política fiscal mais expansionista, a inflação tenderia, isso só o tempo era dizer, mas tenderia a um patamar um pouco mais baixo do que a gente viu ao longo dos últimos anos. Então, acho que isso é importante. O Kioni, então a gente falou, você já está apostando, apostando é uma palavra meio que não é legal, mas você está achando que os Estados Unidos vão entrar em recessão. Eu queria saber, existe um debate em torno da saúde da economia chinesa. E todo ano, os economistas brasileiros falam, olha, agora vai crescer bem menos do que o esperado, e vai lá e cresce cinco. E quando o economista não gosta dos números, diz que o número é forjado e tal, coisa que eu não estou nessa linha. Eu queria entender, isso é muito importante para a gente, porque isso também pode impactar o dólar. Quando a China crescendo menos, a demanda por minério de ferro cai, o preço do minério de ferro cai e o dólar sobe. Então, eu queria entender, qual é o seu cenário para a China e de que forma isso poderia impactar commodities como petróleo, minério de ferro e outras commodities ligadas ao ciclo econômico, e o dólar também. Como é que esse seu cenário poderia impactar essas variáveis todas? Perfeito. Eu tive a oportunidade de morar na China por seis meses e conhecer um pouco de dentro como é essa potência que tem mais de 5 mil anos e para eles, eles são o centro do mundo. Nos Estados Unidos aqui, eles são o centro do mundo e para a China, eles são o centro do mundo. Então, uma coisa muito curiosa é que eles planejam não só 5 anos, 10 anos, 15 anos, eles estão olhando 20, 30, 50 anos pela frente e é muito mais admirável na perspectiva dele a pessoa que trabalha para o governo do que de iniciativas privadas. Então, as pessoas mais inteligentes da China, pode-se dizer de certa forma, estão no governo chinês. e eles, apesar de agora tendo dificuldade, vou falar para essas dificuldades, eles estão jogando sustentáculos pelo mundo. A gente vê a questão do cinturão da rota da seda, a gente vê muito investimento na América Latina, América Central, a gente vê um esforço para o IAM se fortalecer, inclusive, negociações com o Brasil e o Brasil está no meio desses dois, entre essas duas potências, a gente realmente depende muito deles e por isso a gente está sempre olhando os dois. Agora, a China passou por uma transição na economia deles, que eles tiraram muitas pessoas da pobreza nas últimas décadas, sendo a fábrica do mundo, ganharam bastante dinheiro com isso e esse dinheiro eles começaram também a investir em tecnologia, a China não tinha nenhuma marca, agora eles têm diversas marcas, tem carro, tem celular, eles estão passando uma economia mais baseada no consumismo, parecida com os Estados Unidos, só que agora a gente encontra aí outros problemas, um dos problemas que já acontecem no Japão há bastante tempo é a questão do envelhecimento da população, semana passada, recentemente, eles tiveram que aumentar a idade da aposentadoria, um outro problema também, que a gente já escuta há um tempo é a questão da bolha imobiliária, eu até vi lá que tinha bastante prédios com uma vacância enorme e o governo central tentando, o governo chinês, desculpa, tentando consertar esse problema, teve que demolir um monte de prédio, mas era uma solução que não, na verdade, resolve o problema e ainda existe um perigo de que essa bolha, com a população envelhecendo, com essa questão imobiliária bem eminente, estore ou aconteça algo pior na China. No entanto, como o Galhado disse, a China sempre cresce ainda como um dos maiores países do mundo, já não cresce 10%, mas continua chegando próximo a 5%, e é uma potência enorme em inovação, em tecnologia, é muito difícil não apostar na China no longo prazo, mas realmente no curto prazo eles estão vivendo um momento complicado e a gente aqui no Brasil a gente sente isso, porque grande parte das nossas exportações dependem da demanda deles. Agora, tem uma coisa que alcança todo o planeta, portanto, todos os países que você citou no seu comentário, que são as mudanças climáticas. Há algum tempo, há alguns anos, não sei se você esteve ali em Pequim também, mas empresários que eu conheço estiveram lá e disseram ao Galhardo que olhavam para o céu e não conseguiam ver tal a poluição, nada, além, como nós aqui conseguimos ver ainda as estrelas e tal, que eles não viam, a poluição era muito grande. A China deu uma guinada, me parece, de preocupação em relação a isso, com muitos investimentos, com tecnologia, não é mais essa duríssima realidade do passado, mas vive como qualquer outro país o drama, porque é caro, você fazer com que toda a cadeia produtiva sua, seja adequada a um planeta de energia limpa, de produtos produzidos com todo esse cuidado. E tem a mudança climática mesmo, que de repente um dia chove intensamente, o outro tem um sol incandescente, mais adiante você tem as duas coisas, você tem uma destruição do ser humano também. como é que se observa isso que é o único hoje? Não estou dizendo daqui a 10 anos, se não tomarmos cuidado, não, digo hoje, exatamente, o que implica no câmbio, na economia, nas finanças, essas mudanças climáticas que estamos assistindo? Claro, acho que começando aí pelo ponto da pandemia, a gente via alguns países com uma iniciativa já um pouco mais, não, vamos acabar com a energia de combustível, vamos eliminar carvão, vamos eliminar tudo, só que na pandemia a gente viu que ainda a energia limpa não é suficiente, limpa, entre elas, não é suficiente para tudo que a gente precisa, tudo que a gente consome, tudo que a gente utiliza no mundo, então a gente, durante a pandemia, a gente teve um retrocesso ainda nessa caminhada que a própria China, por exemplo, que era o país que mais investia na energia limpa, teve que voltar a usar carvão e a gente teve que voltar um pouquinho atrás e realizar que a gente ainda é muito dependente de energia, de combustíveis fósseis, né, mas essa transição é extremamente necessária e as catástrofes ambientais, essas mudanças climáticas, elas afetam em tudo, existe um custo para remediar, para tentar consertar quando existe uma catástrofe que é muito maior do que o de prevenir, inclusive as catástrofes, como, por exemplo, o bioma da Amazônia agora, dizem, os cientistas dizem que se continuar as queimadas ou continuar no desmatamento, né, que a gente está vendo hoje, daqui a pouco o bioma da Amazônia não vai ter como voltar atrás, né, então esse custo ele é imensurável, agora você hoje pode direcionar um recurso e precisa direcionar um recurso para tentar remediar, para tentar mitigar esses impactos, né, das mudanças climáticas, só que hoje no mundo, né, até o Ray Dalio fala que é um gestor bastante famoso, ele fala no mundo a gente só direciona um sexto dos recursos que a gente precisaria direcionar para isso, né, e falando então em relação à inflação e câmbio, você vai ter um, como a gente teve agora com o Rio Grande do Sul, a gente tem que ter um aumento de gastos em relação às mudanças climáticas, né, sem considerar a escassez, que quando tudo fica escasso, a demanda aumenta, a oferta diminuiu, o preço sobe, seja petróleo, seja energia, seja tudo relacionado, né, você é um país com poucos recursos, tudo vai ficar mais caro. O outro ponto é que você vai ter que gastar, né, como a gente teve que gastar agora no Rio de Janeiro, se a gente tivesse gastado menos em prevenir, ia entrar, tem que entrar nas contas públicas, mas a gente vai ser mais saudável se entrar agora como prevenção do que no final, que muitas vezes talvez a gente não tenha nem como recuperar, né, talvez seja um caminho sem volta. É um quadro quase inacreditável, né, que o Nicoginho mais está no horizonte, né, e está mais perto do que pensamos, a julgar o que estamos vivendo, aí são catástrofes fortíssimas, né, nós aqui, né, Galhato, chegamos a fazer um programa inteiro e tratamos do assunto do Rio Grande do Sul também, e os efeitos para a economia brasileira, o que poderia acontecer, o impacto nos preços dos alimentos, tudo mais, mas eu te interrompi, Coginho, pode concluir. É, não, perfeito, eu acho que é um assunto extremamente pertinente, a gente viu São Paulo esses últimos dias sendo a cidade com o ar mais poluído do mundo, né, por alguns dias seguidos, muito também por questão dessas queimadas que estão ocorrendo, a gente vive hoje uma das piores secas da história, Marina Silva recentemente também disse que a gente não fez suficiente, Peru, Brasil, tudo declarando estado de emergência, é algo que preocupa muito realmente e com certeza afeta a economia, né, a economia, administração de recursos e está tudo envolvido se a gente não se preocupar para nós e para as próximas gerações, quem sabe se a gente vai estar aqui. Há alguns anos, né, Galhardo, parecia ser uma discussão de radicais ou de ambientalistas, né, chegaram a ser apelidados de eco-chatos ou coisas assim e quando o Al Gore fez aquele documentário dele foi assim, um despertar, mas mesmo ele, com a importância, poderia ter sido presidente dos Estados Unidos, não fora por uma questão lá de apuração, né, de legislação, mas foi também um início de uma nova fase e agora se vê gente preocupada, gente séria, gente que decide, que investe, não é só o cidadão como todos somos desse planeta, né, mas, ou habitantes desse planeta, mas já se pensar a maneira consequente, se ele destinar um sexto só do que deveria e necessitaria num primeiro momento até muito pouco, né, vamos lá, Galhardo. Pode ir. É, não, exatamente, você olha os gastos, o orçamento público, não precisa ser só do governo federal, não, olha, olha a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, qualquer pasta ali ligada ao meio ambiente, o dinheiro alocado para essas pastas, ele é ridículo, para dizer o mínimo, né, não tem, não existe uma preocupação, são secretarias e ministérios com menor apelo político e consequentemente menor volume de recursos destinados a eles, é um grande, um grande erro que nós já estamos cometendo, né. Desculpa, gente. Pode falar aqui, olha, pode falar. Desculpe, a gente teve recentemente na semana passada uma coisa que foi impactante no mercado, né, que é a quebra da empresa AgroGalaxi, ou o pedido de recuperação judicial, né, e aí vários fundos foram afetados e tudo mais. E nesse sentido é importante considerar que o mercado também tem que entender, né, a gente também, da nossa parte, pode ser mais consciente com nossos investimentos, que isso vai afetar, mesmo quem, não importa se é direito ou esquerdo, não importa se é no mercado ou não, mas a gente, todo mundo vai ser afetado, né, e aí tem, tem um cientista brasileiro que comenta que a gente é a única espécie no mundo que conspira a favor da sua própria extinção. A gente tem que pensar nisso e realmente ver o que que, como, através do setor público, o setor privado, e nós mesmos, a gente pode fazer para tentar reverter isso. Vamos lá, Galhardo, pode ir, pode ir. Exatamente, o que olha, e em algum momento essa discussão de aquecimento global, ela também virou uma discussão entre direita e esquerda, né, para algumas pessoas, quem estava falando sobre aquecimento global, queria desacelerar a economia americana para que a China tomasse conta, enfim, aquelas conspirações, aquelas maluquices, né, não, o ciclo do sol, está quentinho agora, mas vai esfriar lá na frente, com a ajuda de Deus, então, é muitíssimo complicado, né, eu vou voltar, essa questão da mudança climática, ela é muito importante, inclusive, no Salto do Sapo, o livro que eu organizei, publiquei em 2021, um tem um artigo do Marcos que trata só de questão climática e de atividade econômica, então, é uma coisa que é muito importante para a gente, mas só para não fugir tanto assim do câmbio, embora mudança climática e câmbio também sejam associadas, eu queria entender com você, Kionni, sobre a meta de inflação, eu tenho falado disso muito, eu tenho sido muito repetitivo, eu reconheço, mas a nossa meta de inflação em 3%, ela torna-se ainda mais audaciosa, se a gente colocar agora na conta que essas estiagens, as geadas no inverno serão mais frequentes, entrarão ainda mais perdas para a safra e outras coisas mais, qual é a sua leitura em relação a essa meta de inflação de 3% para o Brasil, e aqui vale o disclaimer de sempre, eu não acho que o governo deveria atuar para mudar a meta de inflação nesse momento, isso geraria ainda mais volatilidade no mercado, e tampouco acho que essa mudança serviria para suavizar a política monetária, coloca a meta em 5%, e aí a Selic cai para 7%, não é disso que se trata, eu realmente quero uma meta de inflação crível, como é que você enxerga esse ponto em particular, Kionni? Perfeito, André, eu estive com um evento, com alguns gestores também do mercado, eles falaram bastante sobre esse assunto, a gente está tendo que aumentar juros agora, justamente pelo distanciamento dessa meta de 3%, só que um deles falou que se a meta fosse 4%, talvez a gente não precisasse aumentar juros da forma como foi calculado, porque o Banco Central utiliza muitos modelos, o que a gente precisa fazer para que não distancie tanto da meta, e acho que, como você mencionou, não sei se é uma medida, quais são os impactos dessa medida, a gente não está sugerindo o que se faça agora, mas eu acho que sim, a meta da inflação é um pouco distante do que deveria, talvez seja ajustado a esse novo cenário nosso, faz tempo que não ajusta essa meta, e talvez algo próximo a 4% ou 3,5%, considerando sempre um ponto 5% para cima ou um ponto 5% para baixo, seria algo mais justo, e eu estou de acordo com você nesse sentido, só que não sei se vai ser alguma coisa que eles vão fazer nos próximos meses. Cânico, hoje eu queria ser aqui um pouco invasivo, entrar um pouquinho na valor de investimentos que é a empresa que você atua, quando você faz seus relatórios ou conversa diretamente ou seu time conversa com investidores, certamente, se você coloca uma pauta como essa, você tem que ter uma introdução, um preâmbulo, para não pensar que você está misturando política ou esse governo, aquele governo, principalmente, porque, infelizmente, esse assunto é mais um que acaba sendo politizado, as redes sociais também colocam lenha na fogueira, nem todo mundo entende minimamente de economia, mas, enfim, faz aquele caldo de convencimento, como é que você lida com os investidores que é aquele cara do fundo, ou tem que decidir mesmo valores pesados, importâncias bem expressivas para aplicar, e você faz uma análise um pouco sobre essas coisas, como é que, hoje, você diria que esses gestores compreendem ver diferente a economia no curto prazo? Olha, eu sei que é difícil, mas, tanto os gestores como os economistas, eles têm que tentar o máximo possível, né, ter uma visão imparcial das coisas, então, o economista, o gestor, ele vai analisar, junto com a equipe, diversos indicadores, da onde ele também tem foco, tem fundo que foca só na Ásia, por exemplo, tem fundo que é mais nos Estados Unidos, né, no Brasil, e a gente aqui também, dessa forma, a gente tenta filtrar, né, hoje a gente vive numa era de, da informação, então, tem informação até não poder mais e muitas vezes é difícil você saber o que é verdade e o que não é verdade, então, do meu lado, às vezes eu posso ter a minha própria opinião, mas eu sempre, sempre tento falar, tal gestora falou isso, tal banco falou isso, os analistas dessa instituição acreditam dessa forma, o Banco Central colocou o boletim Focus, e aí eu tenho que colocar diversas fontes para a gente chegar numa média, e falar, isso é mais ou menos um consenso, não é uma verdade, até porque a gente brinca, de novo, acho que no Brasil, renda fixa parece, renda variável, está sempre mudando, né, mas eu sempre tento passar um filtro de tudo que eu converso, tudo que eu participo, para, para o cliente tomar a melhor decisão possível, né, mas a gente tem, sempre tem que tentar ser realmente imparcial, e que nem falando, eleições americanas, a gente vai falar o vantagem e desvantagem de cada um, como é que, por exemplo, se está interessado em câmbio, como é que pode afetar o câmbio, e isso não cabe a nós, a nossa opinião, o que é melhor ou não, né, não sei se eu respondi essa coisa. O Galhardo, eu chamo a atenção, coisa que todo mundo sabe, mas tem uns que se assustam, semana que vem já estaremos em outubro, é o último trimestre do ano, já vai se começar a se pedir balanço do ano, o que que funcionou, o que que deu certo, o que que não deu, qual é a agenda para 2025, o que que pode acontecer, então, de certa forma, a mídia especializada também pode colaborar, pensar um pouquinho fora da caixa também, porque se a gente ficar com o mesmo cardápio, né, de reflexões, de pensamento que já foram adotados no ano passado, ano retrasado, pensar como nossos pais, como diria o Belchior, e tem que se pensar de um mundo que ele é datado aí, mas certamente 2025 não vai ser igual a 2024, embora seja uma continuação, né, eu queria a sua reflexão também, André, sobre a sua pergunta para o Cânico Jinho, e se vocês acham que nesse trimestre agora, no final, tende a acontecer alguma coisa diferente, porque tem o relatório trimestral de inflação que está batendo na porta, né, Galhado? Tem, tem sim, é um documento importante do Banco Central, cabe dizer que o relatório, os relatórios trimestrais de inflação do ano passado, por exemplo, mostraram que o Banco Central não foi muito bem, que o modelo do Banco Central acabou, projetando com muito erro a variação mensal de inflação ao longo do ano todo, né, e é sobre isso que eu queria falar, o que é absolutamente normal, né, não é uma crítica aqui, eu sou, eu acho que eu estou daquele time que os técnicos do Banco Central têm muito a oferecer, e, mas eu digo assim, o cenário está muito incerto, e não é só no Banco Central, não é só o modelo do Banco Central, e eu queria fazer uma pergunta, o que o ano é o seguinte, por que o mercado tem errado tanto o nível de atividade econômica esperada? A gente viu em 2023 que no começo do ano a expectativa ali de crescimento era de 0,7, e aí você teve um crescimento de 2,9. No começo desse ano, a minha projeção era, junto com uma corretora aí, a maior do ano, que era 2,2, então eu também estava subestimando o crescimento da economia brasileira, mas era a mais alta entre todas as consultorias e bancos consultados pela Agência Estado, pelo Broadcast. Por que que o mercado de modo geral, e eu me incluo nisso em alguma medida, embora tenha colocado a maior projeção para o ano no começo de 2024, por que o mercado tem errado tanto? Tem uma questão que foge desse pragmatismo, porque eu acho que quando a gente faz análise motivada por questões políticas, ela acaba ficando um pouco deturpada, mas é uma pergunta honesta mesmo, você tem uma resposta plausível para esse problema? Porque, só um adendo, a gente tem escutado muito que depois da pandemia, os dados de inflação, de atividade, eles mudaram muito, e isso tem trazido um componente extra de incerteza, então parte da explicação seria isso, só que o Boletim Focus erra bastante sempre, é normal que a gente erre, ninguém tem bola de cristal, a gente está tentando projetar baseado em informações que a gente tem hoje, então é absolutamente normal, mas por que isso tem se tornado aparentemente mais frequente, e se você acha que de alguma forma isso está ligado a questões políticas? Perfeito, É difícil você dizer dessa forma, porque são diversas fontes que apontam para o mesmo lado, e essas fontes na média acabam errando a expectativa com frequência, existe, a gente tem um governo hoje, é um governo mais expansionista, um governo que às vezes fala contra o mercado, e às vezes também a gente tem um governo que preocupa em questões de, principalmente fiscal, não só no Brasil, mas lá fora, de se a gente vai dar conta das contas públicas, se a gente, se o governo vai conseguir gastando, incentivando a economia, vai conseguir conter a dívida, e eu acho que essa principal preocupação do mercado é o fiscal com o governo atual, mas existe também um pessimismo, na minha opinião, então, muitas vezes, o que a gente coloca, né, para acontecer, é algo que se espera que seja pior, talvez olhando lá para a Dilma, olhando para outras épocas, mas o que a gente está vendo é que o governo tem sido bem sucedido, sucedido nas últimas medidas, incentivos que foram feitos, agora, isso realmente é difícil dizer, né, porque as fontes, a maioria das fontes acabam errando, né, em termos de crescimento e inflação, até os juros, né, um mês atrás era 10,50, agora já terminará 11,50 o ano, isso acaba acontecendo bastante, também pode-se dizer que o mundo hoje, ele tem muitas variáveis, e isso acaba mudando, né, de forma muito rápida, e é difícil, acho que é mais difícil você prever hoje do que era 10 anos atrás, talvez, porque tudo acontece muito rápido, mas eu acho que sim, tem uma parcialidade muitas vezes nessas projeções, nessas previsões, mas é difícil dizer, porque realmente a gente não sabe o que um incentivo monetário, fiscal, a gente não consegue calcular, vai ter de consequência na atividade econômica, que foi, acabou sendo muito positivo, né, foi puxado agora essa atividade econômica, principalmente pela demanda, né, e o agro, por exemplo, que tinha sido muito relevante no ano passado, ano anterior, teve uma queda, então, isso vai muito de acordo com o que o governo quis e fez, né, de incentivo, então, por isso, talvez, tenha uma diferença, um pessimismo, uma divergência entre o governo e o mercado, não sei se pode ser dessa forma, mas a gente espera que a gente tenha previsões mais, mais precisas, né, para o futuro, porque isso ajuda, se a gente consegue ver o que vai acontecer, isso ajuda os investimentos, e traz mais dinheiro estrangeiro, quanto menos, quanto mais estabilidade, melhor, quanto melhor a gente, quanto mais a gente conseguir prever, mais investimento a gente tem, e talvez, nesse sentido, a gente possa melhorar, com certeza. Ô, Corginho, quando você conversa com o entes aí do mercado financeiro, clientes também, enfim, participa de seminários, acompanha o noticiário também, você diria que quando a ata do Copom, ela é divulgada, e vai ser divulgada, você olha ali a política monetária, mas é a política fiscal o ponto mais sensível, você diria que ainda é, nesse último trimestre do ano, vamos entrar agora, como administrar isso, porque você veja o relatório do Ministério do Planejamento, que saiu sexta-feira, e que vai ainda ser explicado melhor, e tudo, acabou atraindo a atenção de muita gente, com críticas, inclusive, demonstrando, sim, uma preocupação com a política fiscal. Minha pergunta é, a fiscal é mais preocupante que qualquer outra política, nesse momento, no Brasil? Eu acho que é, internamente, é a maior preocupação, apesar dos esforços do governo de aumentar a arrecadação, não tem conseguido tanto diminuir os gastos, a gente teve dois incentivos fiscal e monetário, que a gente fez no começo desse governo, mas a gente não vai conseguir fazer mais, então, a preocupação são com os próximos 12 meses, e também já em 2026, que normalmente pode ter mais gastos justamente prevendo também a eleição em vista. Então, acho que a maior preocupação, inclusive, de um governo mais expansionista é isso, até onde a gente pode gastar sem causar uma inflação, e aí, olhando numa perspectiva de fora para o Brasil, também, os analistas veem risco de emergentes, então, o Brasil ele considera emergente, aí a preocupação, será que o Brasil vai virar uma Argentina, será que o Brasil é país emergente, então, a gente sempre encaixa nesse risco de país emergente, de América Latina, e a gente tem que sim, assim, querendo ou não, a gente tem que se preocupar em manter as contas saudáveis para que entre mais investimentos no país, para a gente conseguir desenvolver, diminuir juros, e prosperar, e também, sempre importante, acho que quando eu falo com clientes também, hoje, cada vez mais, se possível, eu tento direcionar para que tenha uma consciência também nos seus investimentos, que tenha uma responsabilidade social e ambiental, é algo que, talvez, o mercado brasileiro seja novo, mas lá fora, já é bastante comum, um dos maiores gestores da BlackRock, já falou que se a gente não começar a fazer essa transição, isso, vai ser a nossa própria, acho que o nosso maior problema no futuro, é a gente não se preocupar com isso, então, também, eu tento falar para os meus clientes, tento direcionar sempre que possível para não só investir por dinheiro, o curto prazo, mas também ver como é que isso vai reverberar no médio, no curto, médio, longo prazo, em questões de impacto na nossa sociedade e no meio ambiente. Galhardo, tem a impressão que é o espaço para a última pergunta sua, se ela for complexa demais, aí vai estourar o tempo, se ela for uma pergunta que for possível responder de forma mais curta, tanto melhor. Vamos lá, Galhardo. É a mais curta e a mais importante, provavelmente, o Kioni e eu erraremos, mais o Kioni, a sua expectativa em relação aos juros daqui para o final do ano. A gente começou o ano falando em juros, e, desculpa, juros não, câmbio, a gente começou o ano falando que a moeda americana poderia ser cotada a 4,50, a 4,60, porque ia cair juros lá nos Estados Unidos, tinha espaço para a moeda brasileira continuar se valorizando, então, muita coisa mudou, a gente sabe do nível de incerteza que tem em relação à projeção de câmbio, mas, considerando tudo que a gente tem visto, a gente viu decisões de juros na semana passada e a gente está vendo a moeda brasileira perdendo valor na abertura dessa semana. Qual que é a sua expectativa em relação a isso, mesmo diante da dificuldade que é projetar câmbio, sobretudo aqui no Brasil? O pesadelo dos economistas. Pesadelo. Assim, só, para ficar mais fácil, mais para perto de 6 ou mais para perto de 5? Qual que é a sua análise em geral? Olha, a gente ficou ali numa resistência próximo 5,60, 5,50 que está hoje, né? E a gente não tem saído muito disso. A minha perspectiva é que com os juros aumentando aqui, né, até proximamente 11,50 e os juros diminuindo nos Estados Unidos, a gente tem uma maior entrada de dólar no país, né, de investidor no país, não para a empresa, não para investimentos na bolsa, mas principalmente para pegar essa diferença de juros, né, que deve até o final do ano ficar em 7%. Então, assim como no Japão eles pegavam emprestado para colocar nos Estados Unidos, agora eles podem pegar nos Estados Unidos para colocar no Brasil, porque o prêmio de risco está valendo a pena. E quando isso acontece, a gente tem uma entrada maior, uma oferta maior de dólar no país e por isso uma possível valorização do real. Eu acredito que a gente pode ver o real até o final do ano próximo a 5,40, diminuiu um pouquinho ainda, mas sempre vai ter muita volatilidade durante as eleições, né, vai subir, vai descer, mas eu acredito que esse ano não deve sair muito entre 5,40, 5,60, não sei que aconteçam outras externalidades que nem você comentou, guerra e tudo mais, aí o dólar dispara ou se tudo estiver indo muito bem o dólar pode ir a 5,30. Não sei. Claro, se tiver um fator exótico, como dizem alguns economistas, um fator externo, aí realmente complica. Keone Kogin, muito obrigado por sua participação, muito obrigado André Galhardo também, vocês são dois economistas muito preparados, aí o programa ganha muita dimensão com isso e espero que quem vá nos assistir, né, porque nós estamos fazendo agora uma gravação para depois fazermos a exibição com mais tranquilidade, com mais conteúdo, mais densidade, a gente está conseguindo. Muito obrigado, até o próximo encontro. Obrigado a vocês, foi um prazer. Galhardo, da mesma forma, até semana que vem com mais uma entrevista aqui no De Olho no Câmbio. Obrigado, Cígio, um abraço. Isso, para você que já nos assiste, uma produção da Remessa Online, que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, De Olho no Câmbio, é um oferecimento da conta global da Remessa Online também, aponte aí o seu celular, porque a recorde que acaba de aparecer no cantinho da tela para facilitar a sua vida e as suas viagens internacionais, baixe o app, abra sua conta global, ou seja, participe, né, faça com o que nós mandemos para você, trabalhemos para você com notificações e tudo mais, toque o sininho, indique para os amigos, qualquer coisa você vai encontrar o link lá na descrição. Muito obrigado, até o próximo encontro. Tchau, pessoal.